Olá gente linda da internet, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, caiu aqui de para pedras. Eu sou a Simone Fortuna, faço bebês reborn, que são essas coisas lindas aqui. Esse mês já vai fazer 14 anos de arte reborn. Sou uma completa apaixonada pela arte reborn, faço bebês reborn. Tenho um canal aqui no YouTube, que é o maior canal de arte reborn no YouTube Brasil. E também tenho curso online de arte reborn pra criança e pra adulto. Se você for criança e quiser aprender um pouco sobre arte reborn e fazer um bebezinho a partir de uma boneca que você tem em casa, entra lá no www.euamobbereborn.com.br que eu vou te ensinar a fazer uma bebezinha bem linda, igual a nossa artista Kids da semana. Dá uma olhadinha. Muito princesa, né? Você também quer aparecer aqui no canal Se Fortuna? Quer entrar pro mundo da arte reborn, transformar a sua boneca comum em um bebê quase real? Então entra lá no www.euamobbereborn.com.br e aproveita a nossa mega promoção, só 10 de R$ 9,99. Meu Deus! É pra todo mundo virar artista Kids. Agora, se você tá me assistindo e for adulta, quiser aí aprender uma nova profissão, quiser se tornar artista reborn, fazer essas coisas lindas aqui, microenraizadas, dá uma olhada, que coisa mais linda. Eu também sou professora no curso www.comofazerobbereborn.com.br que eu tenho muito orgulho de dizer que foi eleito por dois anos seguidos como o melhor curso de arte reborn no Brasil. Não é o único curso cujo a professora, no caso eu, tem um grupo no WhatsApp, então as alunas podem interagir, tirar dúvidas, eu tô sempre por ali. Se você quiser, ó, aprender uma coisinha dessa e de quebra aprender uma profissão nova e deliciosa, porque trabalhar com arte é bom demais, entra lá no www.comofazerbebereborn.com.br que eu vou estar esperando você do outro lado da tela pra te ajudar numa nova profissão, empreender, enfim, se tornar aí uma grande artista. Agora sim, Família Se Fortuna, vamos falar do vídeo de hoje? Vocês estão vendo essa coisa deliciosa, gente? Olha a genzivinha. Ai, meu Deus do céu. Essa princesa aqui é a Isabela. Ela foi feita com todo carinho do mundo pra mamãe Júlia Miranda e pra vovó Gisele. A Belinha, essa coisinha aqui maravilhosinha, tava disponível à pronta entrega. A mamãe Júlia viu e não resistiu, né, gente? Mas eu também não resistiria, viu? Vai ser sério. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Esse kit é extremamente realista e eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes dessa coisinha linda agora. Vem com a gente! Família Se Fortuna, quem que aguenta? Quem que aguenta a Isabela? Mamãe Júlia? Já, já, eu tô aí. Vou mostrar pra vocês detalhes desse molde e também o que que eu envio aqui no enxovalzinho, tá bom? Esse kit, como eu disse, eu estou encantada. Dá uma olhada nessa mãozinha aberta, gente. Olha que coisa mais linda. Que amorzinho. Ela tá com esse macacãozinho aqui, que é o que ela vai pra casa, que, meu Deus do céu, é muito fofo. Dá uma olhada. A genzivinha dela. Olha, olha lá. Aí, aqui, tem os itens do enxoval. Aqui tem a documentação, o certificado de adoção, guia de cuidados. Aqui tem a mantinha que ela vai embalada. Aqui, fraldas descartáveis, escova e pente, mamadeira com leite falso. Aqui, acessórios de cabelo. Aqui, uma chupeta magnética e o prendedor, que é um sonho de tão lindo. Aqui, um ursinho. E aqui, a outra roupinha dela, que, gente, ficou muito linda. Ela ficou parecendo um bebezinho vintage. Esse kit ganhou meu coração, porque ela é muito realista. O nome do kit é Tate. E, ah, gente, ela é muito fofa. Ela é muito linda. Ela tem braços e pernas inteiros. É um bebezinho dormindo, recém-nascido. Usa roupinha tamanho RN mesmo. Esse macacãozinho tamanho recém-nascido. E fica perfeito, ó, nela. Não fica grande nem largo. E ela vai pra casa conhecer a mamãe Júlia. Mamãe, você gostou da sua filhinha? E vocês, canal Se Fortuna, gostaram? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever no canal pra poder participar do sorteio de Bebê Reborn. Se você gostaria de fazer um bebezinho Reborn a partir de uma boneca que você tem em casa, entra lá no www.eu. Amo! Faz o amo. Amo! Bebê Reborn.com.br Eu vou estar esperando você do outro lado da tela pra você fazer parte da família de artista Kids que não para de crescer. Família Se Fortuna, muito obrigada pra todo mundo que me assistiu até aqui. Vocês são incríveis. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Só uma olhadinha na caixa dela que é muito linda. Olha que coisa mais linda. Agora sim. Um beijo. E já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.